Olá, amanhã, dia 25 de abril de 2019, mais um aniversário meu e um presente aniversário que vai me deixar mais satisfeito do que bens materiais, do que presentes compráveis, e a reconciliação com a minha amiga virtual, Juliana, que eu arranjei no final de 2017. Poxa, Juliana, eu sei que tu ficou chateada comigo. Poxa, mas eu sou humano, sou de carne e osso. Poxa, Juliana, eu tinha um erro, né? Eu gosto de você pra caramba. Pensa nisso. Pensa nisso.